Há muito e muito tempo, meus amorzinhos, estou tocando. Há muito e muito tempo, Copinchas, na antiga província de Ise, que hoje corresponde à província de Mie, no Japão, depois eu mostro um mapinha para vocês, existia nas profundezas das montanhas, e ainda existe ainda, um vale, e um local nesse vale chamado de Ushi Onibuchi, Piscina do Demônio Cabeça de Vaca. É, é estranho, piscina porque na verdade é uma laguna, esse fute em japonês. E essa é uma laguna muito comum, esse tipo de laguna no Japão, geralmente profundas, e geralmente perto de cachoeiras, os fute, as piscinas naturais. Pois bem, dois linhadores foram até esse local que ninguém ia, deixa eu botar um pouquinho antes, senão eu acabo atropelando, ninguém ia nesse local porque esse Ushi Onibuchi, essa piscina natural, seria a morada de um oni, de uma espécie de ogro, demônio, no Cabeça de Vaca, todo mundo tinha medo e todo mundo evitava visitar essa região. Mas dois linhadores, um velho e um novo, um idoso e um jovem, decidiram trabalhar nessa área, cortando, derrubando árvores e preparando madeira, coisa mais ou menos comum naquele tempo. Lá o jovem lá no fundo, o senhor de idade aqui na frente, o velho e o novo, estão lá trabalhando, trabalham o dia todo, montam uma espécie de cabaninha temporária, que não é a casa deles, e ali eles passam a noite para voltar a trabalhar de manhã. No final de um dia de trabalho, os dois estão lá, o jovem tomando um saquê, bebendo, e o velho concentrado, compenetrado, em limpar e afiar o serrote dele, a ferramenta de trabalho. Pacientemente, dente por dente, ele passa a liminha, o terçamento, esse terçamento de dentes, enquanto que o mais jovem, pô, por que não larga esse serrote para lá e come alguma coisa, bebe aí, sabe? E o senhor de idade responde, olha, o cuidado com as ferramentas é tão importante, que se a gente não cuidar, a gente pode ser até castigado pelo deus da montanha. E lá, pacientemente, enquanto que o jovem, não deu bola, né? Seguiu bebendo. Dente por dente. Acho que parou de... Aqui e aqui. E o jovem lá, comando peixinho, tomando cachaça, o saquê dele, e já meia tarde da noite, e esse senhor de idade quase terminando já os últimos dentes, dos 32 dentes desse serrote aí, e se de repente aquele senhor se dá um sobressalto e pergunta, quem é que está aí? Porque ele sentiu uma presença na porta da cabaninha deles. Era um homem. Meio sinistro, cara. E perguntou para esse senhor de idade, para eles, né, o senhor de idade respondeu, não, eu estou cuidando da ferramenta de trabalho. Estamos limpando ela aqui, o serrote. E nisso, esse homem sinistro, barbaridade, esse serrote, perguntou, esse serrote é para cortar árvores? E o lenhador velho, sim, é para cortar árvores, sim. E a propósito, dos 32 dentes desse serrote, o último aqui da ponta, ele é chamado de Oniba, o último dente do serrote, o que fica bem na parte de trás do serrote. Oniba, dente do demônio. E o velho já explica, que esse dente do demônio serve para justamente, matar os demônios com o serrote. Ele disse isso, e aquele homem sinistro, recuou em silêncio e, foi engolido pela noite. Aquele senhor de idade estranhou bastante, né, o outro nem tanto, sabe estranhar um homem, sozinho naquela, localidade tão remota de noite. E, bom, beleza, o velho continuou, afiando o serrote, quando ele tem um estalo. Espera aí, será que não é o, o Shioni? O demônio com cabeça de vaca? No que o jovem ria, capaz que não, que bobagem, que besteira é essa. Mesmo porque, certo, não seria um monstro com cabeça de vaca mesmo? E aquele senhor, é verdade, sabe, se ele é um demônio tão poderoso, ele não apareceria na forma, não se transformaria, em um ser humano, para assustar as pessoas. E seguiu o trabalho. Só que ele falou uma coisa importante, para o outro jovem, que esses, tem que se tomar cuidado, nas montanhas, com os demônios, e dizem que os lenhadores, tomam cuidado, até hoje em dia. Os demônios que eu falo, os Onis, porque o demônio, o Oni, durante o dia, ele tem o costume de, lamber a sombra do lenhador. É, ele passa a língua, no chão, na sombra. E esse senhor de idade disse, se tu tiver, a tua sombra, lambida, por um demônio, tu terá três dias de febre, e morrerá preto, esturricado. Ai, para a luz. Pois bem, passaram a noite, dormiram, e no outro dia, segue a lida, derruba a árvore, corta a árvore, serra, prepara tábuas, enfim, trabalho. A noite, chegando a noite, uma jovem já, comidinha, cachaçinha, e o velho lá, metodicamente, afiando os dentes, quando, de repente, eles sentem novamente a presença. Quem é que tá aí? Exatamente, Copenchas. O mesmo cara estranho, sinistro, fez a mesma pergunta do dia anterior. O que é que vocês estão fazendo? O velho estranhou, né? E respondeu, a gente tá, eu tô aqui, cuidando da ferramenta de trabalho, e ele novamente perguntou, e vocês usam um serrote pra, cortar árvores? Bem sinistro. E ele respondeu, sim, 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 a gente usa, pra cortar árvore, e inclusive, o último dente, é o dente do demônio, que serve pra matar demônios. nisso, aquela figura sinistra, recuou, e caiu pra noite, de novo. Segunda vez. Dessa vez, até o jovem, também, sentiu, os dois sentiram, um arrepio na espinha. Tinha coisa errada ali. Bom, decidiram dormir, passar a noite, e no dia seguinte, eles tiveram que cortar uma árvore muito antiga. Uma árvore diferente das árvores, uma árvore nativa, diferente das árvores que eles estavam cortando, porque essa árvore estava atrapalhando o corte de uma outra árvore. E eles decidiram, então, cortar essa árvore antiga. E aí, mete cunha de um lado, passa a serra do outro, e dá-lhe trabalho, passa a serra, e quando o senhor de idade vira o machado ao contrário, mete cunha para dar abertura, para tirar a pressão do serrote, e o jovem continua acerrando, até que, inabilidade, falta de habilidade do jovem, o serrote bateu num dos nós da madeira, e o dente, o trigésimo segundo dente, saltou. O dente Oniba, o dente do demônio. Quebrou o dente. E justamente, a proteção deles. O velho ficou alarmado, porque aquilo era algo de ter tremendo mal a golo. E decidiu urgente, naquele momento muito mesmo, tirar o serrote. E levar o serrote para conserto, na vila mais próxima. E não ser antes, preocupado com o mais jovem, convidar o mais jovem para ir com ele, até a vila. Que ele não ficasse ali. E o jovem não deu ouvidos. Não é besteira. Vou tomar cachaça. Descansar para amanhã. E foi o que ele fez. Assou os peixinhos dele. Preparou o saque. E dele está lá bebendo, comendo. Quando, novamente, aquele indivíduo estranho aparece e pergunta o que é que vocês estão fazendo. E, por sua vez, esse jovem, meio que despreparado, na verdade, tinha sido bem avisado pelo senhor de idade. Mas, ah, hoje estou só eu aqui. quebrou o dente do Oniba, o dente do diabo, o dente do demônio do serrote. E o velho desceu a montanha até a vila mais próxima para consertar esse dente. Foi falar isso e o cara entrou para dentro da cabana, começando a mudar de forma. Sabe? Ah, então tu não tem o dente de proteção. E foi entrando e foi mudando de forma, se transformando exatamente, do Benchus, no demônio com cabeça de vaca. Sabe? Enorme, gigante, todo peludo, cascos de vaca nos pés, chifres na cabeça. Uma visão do inferno. Esse lenhador jovem conseguiu ter se desvencilhado desse monstro e correu. Correu esbaforido e ficou na beira dessa laguna do Fuchi. Só que, coitado, não teve jeito. O monstro arrastou ele para as profundezas. Bom, logo de manhã cedo, o senhor de idade voltou com o serrote já consertado para a montanha, quando passou por essa piscina, essa piscina natural, e notou que na água estava a roupa do mais jovem. Constatou que ele havia sido arrastado pelo demônio. apesar dos avisos dele de não dizer que o dente, o 32º dente estava quebrado. O curioso copincha-ski na província de Myakim dizem que isso aqui não é uma lenda e sim um fato real. E dizem que até hoje, às vezes, em ocasiões, lá do fundo do vale, do fundo das montanhas, se houve esse demônio mugindo. pela noite. Ai, para a luz! Copinchas, desculpa o som, eu tive que colocar, não podia deixar, não existir. Copinchas, a província, a antiga província de Ise, essa que está marcada no mapinha, hoje, ela faz maior parte dessa antiga província que foi, e não existe mais, pertence hoje à prefeitura, à província de Mie, no Japão. Como você viu no mapinha, mais ou menos, essa região do Japão. É o seguinte, Copinchas, aproveitando aqui essa lendinha, eu queria contar uma outra história para vocês, que eu vi há bastante tempo, Copinchas, eu vi há bastante tempo uma historinha, uma história não, um caso, de uma espécie de documentário que fizeram em cima dos pouquíssimos, pouquíssimos, raríssimos, dá para contar numa mão, madeireiros do Japão, que ainda estão em atividade, que tiram tábuas do tronco de madeira no serrote, ao invés de usar motosserra ou serra elétrica, não, os caras pacientemente, um dia inteiro para tirar uma tábua daquela árvore, aquela árvore, mas calma, o desmatamento no Japão é extremamente controlado, a maioria das árvores grandes do Japão, que não são para plantio ou importadas do Canadá, a maioria das árvores grandes são árvores já mortas, árvores secas, aí, bom, nós só chegamos para a lenha, e numa dessas histórias, Copinchas, num templo, isso foi na década de 90 que eu vi essa história, uma árvore sagrada morreu, e aí, contrataram, pediram para que um, como se diz, um madeireiro, um lenhador, a moda antiga, trabalhasse naquele tronco, para que aquele tronco não fosse perdido, e aí que vem a coisa interessante dessa história que eu vi, e eu não tenho, não achei o vídeo, sobre esse detalhe, sabe, sobre madeiras do Japão, eu encontrei alguns vídeos só para dar uma ilustrada enquanto eu conto para vocês, essa, por exemplo, Copinchas, é uma árvore em um santuário japonês, a árvore está morta, sabe, é uma árvore sagrada, e aí chamaram o lenhador tradicional para derrubar essa árvore, para, por sua vez, ser depois trabalhada, no caso do trabalho, varia bastante, viu, maioria, são, são, trabalhadas em tábuas por madeireiras com ferramentas elétricas, viu, só que tem um que o outro ainda que faz manualmente, tem um trechinho aqui no vídeo, dá um dó, né, árvore antiga com mais de 100, 200 anos, mas está morta, então, aproveita essa árvore, né, essa é uma dessas árvores também, viu, são poucas, viu, são raras essas árvores antigas japonesas que vão para madeireiras, aqui um senhor cortando do mesmo jeito que eu vi nesse documentário da TV japonesa, onde ele chegou num ponto que o serrojo dele travou, a árvore imensa, tinha 3 metros de altura, sabe, quase 2 metros de volta, ele, o serrote travou o serrote e não ia, aí o que ele fez, esse madeireiro, né, esse lenhador, se vestiu a caráter, com roupa chintó branca, foi lá e molhou, no corte e no dente do serrote, saque, para purificar e sal, e orou para aquela árvore, por favor, desista, abra a mão, abra a mão, eu sei que tu não quer, mas tu vai servir, ainda para muitas gerações, tu vai servir para a mesa, sabe, as pessoas vão se reunir à tua volta, tu vai trazer felicidade para as pessoas ainda, dito isso, finalmente, ele conseguiu cortar a tábua até o final, a árvore não queria morrer, mesmo depois de morta, não queria se entregar, sensacional, né, Cotensas, e há pouco tempo, tipo assim, foi na década de 90, falei por 95, esse caso, dessa árvore, que lamentavelmente, eu não achei, o vídeo, para mostrar para vocês, eu trouxe essas imagens, ilustrativas. Música Música